Vocês separaram recentemente, né? É, deve ter mais ou menos uns 2, 3 meses. E como que foi pra você lidar com isso? Porque os relacionamentos longos são péssimos de terminar. Porque não é só o relacionamento, tem uma vida inteira atrelada à pessoa. Exato. O maior problema nosso nem foi só o término, porque término é sempre muito ruim. Mas a gente tem um nenê, né, de 1 ano e 3 meses. Isso deixou as coisas bem mais difíceis, assim. O coração aperta muito, sabe? O relacionamento a gente consegue resolver como adultos e tudo mais. Mas essa questão da criança, a questão do filho é o que mais complica. Eu fiquei bem triste.